Olá, tudo bem, galerinha do YouTube? A AJ Engenharia e participações aí com vocês aí, trazendo mais um vídeo de arquivo para vocês aí. Hoje, né, eu sou o Engenheiro Adilson dos Santos, vou trazer um vídeo aqui. Hoje vamos falar rapidamente aí de muros de arrimo, né. Mais pra frente, eu vou estar explicando aí o conceito, a finalidade, os tipos, né, as aplicações com mais detalhes. Esse aqui é um que um inscrito do Facebook lá mandou pra gente, mandou esse projetinho aqui. Aí eu vou estar explicando rapidamente aqui um conceito geral aqui, pra vocês terem uma ideia. Bem, primeiramente a gente tem aqui o muro, né, de arrimo. Esse aqui é um muro por gravidade, né. Por que que ele é por gravidade? Porque o talude, a estabilidade dele vai ser em função da gravidade. Aqui, né, logo de cara que eu vejo aqui que tem o talude aqui, né, o talude aqui do lado esquerdo. Por que que aqui é o talude do lado do aterro, do lado esquerdo? Por causa das armaduras aqui, ó, né. As armaduras aqui estão com espaçamento bem menores aqui. E, consequentemente, aqui a valeta vai ser curta. Por que que ela vai ser curta? Primeiro eu vou chamar isso aqui de base, né. Essa parte aqui, a base, né, a base do muro de arrimo, o corpo, né, aqui. E o, a gente chama de dorso também, né. A alma aqui não é onde vai. Primeiramente aqui, por que que o, subentende-se aqui que os espaçamentos aqui da armadura estão sendo do lado esquerdo. Então, consequentemente aqui, como a vala é estreita, porque em função da base aqui, ele também não me deu aqui, né, esse, essa distância aqui, essa medida. Então, eu tô subentendendo que aqui é o lado do aterro. Até devido às armaturas negativas aqui, que ele dispôs aqui. O comportamento do aterro aqui, vai ter um solo, vai ter uma coesão horizontal aqui, quase 90 graus, né. Então, as forças exercidas vão ser aqui. Vai se assemelhar muito a uma laje de balanço. As cargas distribuem uma leve carga aqui, por causa da perculação aqui. Mas o grosso da situação vai ser aqui. E, sendo aqui, né, ele vai ter um sentido de giro aqui, né. Ah, eu esqueci de mencionar aqui, desse lado aqui, em perfil, a gente tem as armaduras aqui, ó. Né. Aqui a disposição das armaduras longitudinais aqui, né. Que ele adotou aqui 5 oitavos, que é equivalente a 16 milímetros. E as transversais, 3 oitavos, que é equivalente a 10. Né, espaçamento de 21 aqui na próxima da crista. Essa parte aqui é a crista também. Nós chamamos de crista. Né. Dificuldade pra escrever aí. Bem, então, basicamente, a força vai ser exercida aqui. Né, ele vai exercer um sentido de giro, né. De rotação aqui. E o momento fletor aqui maior vai ser, né. O momento fletor aqui vai ser ao longo de todo o tramo aqui. Só que aqui tá um detalhe. Né. As maiores solicitações da tração vai ser aqui, ó. Né. Porque se ele tá exercendo a força aqui, aqui vai ser o ponto crítico aqui, ó. Então, aqui tem que se reforçar a armadura. Inclusive, é o que ele fez aqui, ó. Ele adotou, ó, né. Dobrou, diminuiu o espaçamento delas aqui, né. Pra ponto 16. Mas, mesmo assim, as dobras aqui tão erradas. As dobras tinham que ser assim. Tem que ser dobra contínua, né. Tem que fazer o caracolzinho e você folga contínua pra se comportar como uma moda. Quando for efetuada a concretagem aqui também, eu vou dividir isso aqui em três, né. E tem que ser uma concretagem contínua da base até esse, no mínimo, um terço aqui. Se puder, dois terços e a crista no final é melhor. Mas, aqui, essa parte aqui tem que ser concretagem contínua. Pra ele ter a mesma, né, a mesma resistência aos sete dias aí, né. Então, pessoal, é... Agora eu vou explicar rapidinho aqui, né. O conceito dele, considerando que ele tá trazendo esse lado aqui, né. Esse que é o lado da tela. Agora vamos ver como o comportamento dele, pra prática mesmo, né. Como se o aterro fosse desse lado aqui, né. O lado de... Jussante aqui. Que é o certo. Aqui não tem a crista, né, a base aqui, né. Eu tenho a base, a base tá maior. Geralmente essa base aqui tem de dois e meio a três vezes o tamanho dessa. Então, aqui, logo de cara, já vou identificar que o aterro aqui, ele vai ser uma vala larga, que nós chamamos, né. Vai ser um talô de largo aqui. Aqui, então, ele vai pra exercer os trabalhos. Com certeza o talô de largo aqui, a base aqui vai ser mais larga, né. Como já mencionado anteriormente, vai ser três vezes, né. E aí, aqui, vai ser exercida a força. Conforme vai ser feito o reaterro aqui, a solicitação de carga aqui, como o pé dela é mais largo, vai ser diferente, vai ser mais por gravidade mesmo. Aí que já tá chegando o nome dele, né. Conforme, aqui, vai ter um conceito aerodinâmico. Quanto maior a pressão aqui, pra baixo, menor vai ser a pressão na parede aqui. Exercendo um empuxo ativo, vai ser menor. Consequentemente, ele vai exercer também um aumento aqui, né. No sentido de rotação. O que que vai ser? Ele vai exercer uma força de baixo pra cima, também empurrando a parede para o talude. Vai ser uma estrutura totalmente estabilizada aqui. Esse, essa é a aplicação correta pra você. Bem, espero que vocês tenham gostado aí, né. Até o próximo vídeo aí. Um abraço, galera. Não se esqueça de se inscrever aí, na compra da gente no Instagram, no Facebook. Um abraço, fui!